O que aconteceu foi o seguinte, já há mais ou menos uns dois anos a gente vem notando que a manutenção dos elevadores aqui do carro vem sofrendo. Os elevadores ficam muito tempo parados, por exemplo, aquele elevador aqui do meio, ele está parado já faz quase um ano. Então o que acontece é o seguinte, mesmo os elevadores que estão funcionando, ontem eu vim aqui no prédio para ir no décimo segundo andar, eu tive que descer no vigésimo, descer de escadas, porque o elevador simplesmente não parava. Então o que está acontecendo já faz quase dois anos que os elevadores estão tendo pouca manutenção, esses elevadores estão muito antigos e volta e meia eles estão inativos. Então o que acontece, principalmente no horário, chegam os horários de pico, chegada de manhã, saída da tarde, os horários de almoço, montam filas imensas aqui na frente, sem contar o fato do risco para a segurança. Porque assim, já aconteceu de colegas ficarem trancados dentro do elevador, muito tempo às vezes, em tese deveria ter uma manutenção residente que nem sempre ela está aqui. O que está acontecendo, a gente está fazendo esse movimento porque a gente não obteve nenhuma resposta concreta até agora de todo o problema, de uma solução para o problema. Nos disseram que já está licitado, estão para fazer a licitação para comprar os elevadores, só que isso é uma solução de médio prazo. A Secretaria da Modernização Administrativa dos Recursos Humanos, ela tem feito algumas coisas que talvez às vezes não apareçam, tipo problema do elevador. Hoje nós temos já um processo em andamento da compra dos elevadores da Ala Sul e da Ala Norte, cujo processo pode ser verificado junto à Secretaria de Obras. O engenheiro estava aqui conosco, inclusive conversando com o pessoal do sindicato. A situação está em fase de aquisição de orçamentos, já temos dois de empresas conceituadas. E para obedecer a lei 8.666, tem que vir mais um, e é o que nós estamos esperando. A promessa é que chegue até amanhã um outro orçamento para nós darmos andamento. O senhor diria então que os problemas é por causa da idade dos elevadores, das máquinas? Eu digo o seguinte, eu quando eu tinha 15 anos eu jogava bola, eu não usava óculos. Hoje eu uso óculos e tenho que estar toda hora no médico. Mas por exemplo, a gente escutou depoimentos aqui de servidores falando sobre um dos elevadores que seria novo, adquirido aqui, um que está nas laterais e que há 8 meses ele está sem funcionamento. Isso nós temos, inclusive, estavam mostrando para o pessoal um processo, o número está ali no quadro, ele é público, pode ser consultado por qualquer um. E eu disse, e a promessa é que o cabo está chegando até o dia 25 a 30 desse mês, mais uns 4, 5 dias para a troca dos cabos e o problema está solucionado. E esses orçamentos, eles estão sendo levantados desde quando? Porque o pessoal nos relatou que desde 2015 eles já tinham feito uma mobilização, né? Meu anjo, eu te digo o seguinte, eu assumi dia 6, eu não costumo criticar meus antecessores, eu acho que todos eles tentaram fazer alguma coisa. Eu respondo do dia 6 para cá. O que eu fiz do dia 6 para cá, eu boto assim, eu mostro, os processos estão, as consultas elas são públicas, todo mundo tem acesso e qualquer um que quiser vir nessa sala e verificar a questão dos cabos, dos banheiros, do estacionamento, tem o direito. O que eu fiz do dia 6 para cá?